diz o ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas aí para o ex-presidente. Contra mais uma faça da esquerda, a verdade, escreveu Bolsonaro. De 2020 a 2022 foram realizadas 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Na publicação, Bolsonaro compartilhou um post do ministro da Saúde de dezembro do ano passado. A assistência à população indígena foi uma das prioridades durante a pandemia, disse o ex-presidente. Deixa aí seu comentário que vocês acharam até aqui de todas essas notícias. Presidente do PT fala em insubordinação inadmissível de comando do exército demitido. É, meus amigos, não mexa com isso. Isso é fogo, dona. Abre aspas para presidente do PT. A democracia rejeita qualquer tutela sobre os poderes civis que emana do voto popular. Crise haverá se o presidente Lula não tivesse atuado em defesa da Constituição. Completou. Gleice. Dá uma pausa para você, se quiser terminar de ler tudo isso aí que ela falou. E deixe também seu comentário, o que vocês acham de tudo isso. Será que ela está mexendo com fogo? Está querendo provocar algo que não tem necessidade? Comenta aí. Tensão em Brasília, em meio à desconfiança. Semana será de exoneraço na esplanada. Vixe, semana então vai ser tensa, hein? A lista de exonerações na esplanada dos ministérios deve crescer nessa semana, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A maior parte das exonerações vai ocorrer a partir dessa terça-feira. Isso porque os novos ministros, embora criados, só passam a existir dentro do sistema do novo governo federal nessa data. Lula quer alimentar crise com o exército, diz Mourão. É mexer com fogo, né? É besteira isso aí. Não tem necessidade. Ele tem que governar para o povo, gente. Não tem que estar mexendo, caçando coisa onde não tem nada. Caçando coisa onde não tem nada. O exército vai obedecer o chefe do governo que é ele, o chefe do Estado, o chefe maior que é o presidente. Se não fosse obedecer, já teria feito alguma coisa antes, né? Não tem. Eu não vejo essa necessidade de ficar alimentando uma coisa desnecessária. E o STF julga em fevereiro liberação de presas para acomodar suspeita de ataques em 8 de janeiro. Vai liberar pessoas criminosas para prender pessoas supostamente antidemocráticas. Na fala deles aí, né? Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe aí o seu comentário. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam dessas barbares aí, né? E você que ainda não é inscrito, não esquece de ajudar a gente. Clica no botão aí, inscrito, inscreva-se e deixe também o seu like. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.